Banda Top 7 Banda Top 7 Finge que se eu der e nem vira amigo, esse é meu último pedido Banda Top 7 A mais romântica Não deu certo, a gente já tentou de tudo E não deu certo Talvez em outra vida, em outro mundo Do mesmo jeito que eu cheguei, deixa eu me despedir A gente vira ex e eu me viro aqui Mas antes de partir Só mais uma noite Faz amor comigo Depois a gente se bloqueia Finge que se odeia e nem vira amigo Só mais uma noite Faz amor comigo Depois a gente se bloqueia Finge que se odeia e nem vira amigo Esse é meu último pedido